Essa é a Constituição que há 16 anos eu jurei o compromisso de defender como pressuposto da minha atuação como advogado. No plano jurídico, ela fundamenta a moderna concepção do Estado, organiza sua forma de ser, subordina a atuação dos agentes políticos e está presente também nas relações particulares. Vamos ver o que diz a primeira parte do inciso 9 do artigo 93 da Constituição Federal. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões sob pena de nulidade. Resta no saber, portanto, qual a importância dessa ideia de fundamentação e publicidade para a ideia de concretude do atual Estado democrático e republicano que nós temos no nosso país. De fato, a Constituição funda o nosso Estado sob o pilar democrático e republicano. Na gênese do primeiro, a concepção de que o poder deve ser exercido por delegação e em função do povo. No segundo, a percepção de que o agente não pode atingir os seus próprios interesses, mas sim da coisa pública que está ao seu comando. E mais, que ele poderá ser responsabilizado por desvios nesse trajeto. A publicidade e fundamentação das decisões é, portanto, um instrumento de controle da atuação do agente público. Como no caso de uma decisão judicial, que em última análise é uma expressão de uma parcela do poder do Estado. A motivação precisa ser clara e expressar uma conclusão lógico-jurídica, cumprindo assim uma função endoprocessual, que permitirá que a parte, conhecendo aqueles fundamentos, faça o seu recurso se assim quiser e, assim como o segundo grau, possa rever aquela decisão. Mas a publicidade e fundamentação também cumprem uma função extra-processual e intimamente ligada à concepção de república que nós falamos. Porque, sendo uma expressão de uma parcela de poder, ela precisa ser legitimada sob o ponto de vista do seu controle democrático. É no plano dessa função extra-processual que se insere a possibilidade de que eu, você, qualquer pessoa, exerça um controle democrático sobre o processo, consistente numa análise crítica do conteúdo de uma decisão judicial. E a soma desses fatores é o que legitima, enquanto sociedade, não nos resignarmos diante de uma decisão judicial que não se revele lógico-jurídica. Por exemplo, que se fundamente não na legalidade ou na constitucionalidade das coisas, mas em decisões meramente políticas, fundadas em histórias da carochinha. Decisões parciais que sejam alteradas em razão do encanto do nome do réu do processo. Ou então decisões imprudentes que se estabeleçam não pela razão, mas pelo dedo em riste de um hipócrita, um déspota esclarecido. Os agentes públicos precisam respeitar a nossa capacidade, enquanto nação, de estabelecermos uma análise crítica sobre o conteúdo das suas decisões. E não vir com o paradoxo de utilizar um princípio abstrato como a soberania popular exatamente para justificar o cometimento de um crime contra essa mesma soberania e o ideal democrático que nós defendemos. Tampouco a proposta surreal de não enxergarmos aquilo que existe e todo mundo vê. O rei está nu. Tampouco a proposta surreal de não enxergarmos aquilo que existe e todo mundo vê. Tampouco a proposta surreal de não enxergarmos aquilo que existe e todo mundo vê.